Baby, não se engana, meu nome na boca de quem não conhece só rende Fazer grana e fama, tudo que me espera é o dinheiro e a Porsche Cayenne Gata, não se espanta quando cê vê o preço que o Juninho gastou nas correntes 20k no meus kit, jogar porcelana pra poder brilhar nos meus dentes Deixa o favelado viver bem, qual que é meu bom? Fazer dinheiro, contas de cem, incomoda os patrão Deixa ela sentar, pusta quebrada, ela acha bom Fundo a sorte, quer colombinha pra descer no chão Vou dar seus copy, eu tô no toque, só de deboche, vou de xd De neck, choque, macha que sobe, hoje é só rock Pique, rd, quer pock, pock, dedo na chota Tem uma cota, se eu chamo brota, não tem lorota Bate na porta, filma esse vídeo, eu trouxe da minha rota Planto humildade pra colher poder, plantei esforço pra colher dinheiro Meu som que toca até o Rio de Janeiro, o foco é conquistar esse mundo inteiro Faço o que eu quero, eu comprei Juliette, em São Paulo eu tô de doboete Pessoal, me não te imagina, titânio, geboque de som para de black Pede, tapa, chama, danzo, fute, busca de som, natal Mas não tenha cartão, é a PM, não vê placa E coxê, fuga, poucas, nós é vida, louca Deixa ela, louca, puta, na garuta, paga, mas depois me chupa Deixa o favelado viver bem, qual que é meu bom? Fazer dinheiro, contas de cem, incomoda os patrão Deixa ela sentar, pulsa quebrada, ela acha bom Fumam da sorte, quer colombinha pra descer no chão A tropa tá na pista, mas, mas, mas cara na face Eles querem trap house, mas não fecha com fake Que eu sempre gastando, sempre faturando Triplicando o que eu tenho A vida parece um bom Na onde eu olho, eu vejo dinheiro Contando uns placos por desempenho Você é invejando, de onde eu venho Você é boy Nunca vai ter metade do que eu tenho Sunstream, yeah Alguém que sempre tá comigo Vai chovar, não, não É bala nesses inimigos A fé protege contra os invejosos Mike senta no toque do volume Deixa que o Grizzer comanda a wave Enquanto a banca faz um hit de novo Uuuuh, chamou de vida Pra tá com o pai você sensualiza Sente a brisa, só desliza Vibrando os coxas Quer ensinar o padre a rezar a missa A bandida teve um piripaque Só porque minha levada é a mais chave Tem combo de uísque e bola trave Tropou o baile, tá achando que eu sou trap Só porque fiz milhão fazendo trap O pai é a pretinha do bondão Tô bem mais bonito de vô Em bling, só que late no cordão Uuuuh, cês impressionam que tem balde Tem maconha pro clip Uuuuh, mas é boa pet 100% alisado no drill Bandana verde, armamento Pesaro, peak groove street Forgando na seat Fuck de polícia Deixa o favelado viver bem Qual que é meu bom? Fazer dinheiro, conta de cem Incomodos patrão Deixa ela sem tapos Da quebrada ela acha bom Fumam da sorte que é colombia Pra descer no chão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau